A procissão do fogaréu que começou com um grupo de jovens de Caxias ao longo dos anos foi crescendo muito Hoje o espetáculo e a procissão reúnem cerca de 300 integrantes e atraem cerca de 3 mil pessoas todos os anos O personagem marcante, o Farricoco, que representa os soldados que caçaram Jesus antes da crucificação É um símbolo da manifestação religiosa e cultural que no Brasil teve origem em Goiás Em apenas 16 anos o fogaréu de Caxias é o segundo maior do país O adro da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios é há 16 anos o palco da procissão que se tornou a segunda maior do Brasil E irá se tornar patrimônio imaterial do Maranhão O deputado estadual caxiense Adelmo Soares apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe o reconhecimento da procissão do fogaréu Como matrimônio cultural imaterial do Maranhão Que dispõe para tornar patrimônio cultural imaterial do Estado do Maranhão A festa de procissão do fogaréu que é realizado no município de Caxias Afinal de contas, essa procissão conta a história do maior de todos os homens que foi Jesus Cristo E pedir que a Comissão de Constituição e Justiça possa nos ajudar dando celeridade para que a gente possa ainda antes da Semana Santa Ter esse projeto de lei aprovado e sancionado para que a gente possa sim de fato colocar o fogaréu no lugar devido no nosso Estado Isso é de grande relevância porque só reconhece um trabalho que não é um trabalho, posso dizer que não é um trabalho de profissionais São pessoas simples da comunidade que participam e que dão o melhor de si para a procissão do fogaréu Leonardo lembra que cerca de 300 pessoas da comunidade que participam da procissão São grandes responsáveis pelo sucesso da procissão do fogaréu E agradeceu o apoio que o prefeito Fábio Gentil tem dado ao evento O prefeito Fábio Gentil que é um grande entusiasta para a divulgação dessa procissão Porque como ele mesmo diz, o crescimento da procissão do fogaréu é o crescimento do turismo da cidade É o crescimento, é o nome da cidade que vai além fronteiras